Olá, eu sou a professora Adriana Caccheazzi e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a atrite reumatoide. Esse material foi desenvolvido por mim e ele se destina apenas ao uso dos docentes do aparelho locomotor para as aulas ministradas nas disciplinas do nosso departamento. Obrigada. A atrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo, ela tem manifestações articulares principalmente, mas também periarticulares e sistêmicas. Seu substrato anatômico, ou seja, onde ela começa, é a membrana sinovial das articulações diatrodiais, uma pequena membrana de uma ou duas camadas de células que recobrem a face interna das articulações. A atrite reumatoide, ela se apresenta em todo o globo terrestre e tem uma prevalência de 0,5% a 1% da população geral. Ela tende a cometer mais as mulheres e a sua idade de início está entre os 40 e 60 anos. É uma doença com potencial para erosão articular, portanto, se maltratada ou não tratada, ela pode evoluir com deformidades articulares que afastam o paciente, não só do trabalho, mas das suas atividades sociais e familiares. Os pacientes com atrite reumatoide também têm uma diminuição na expectativa de vida. Eles vivem em torno de uma década a menos do que a população geral. Isso acontece por causa das doenças cardiovasculares, das infecções e também das malignidades. Vários fatores estão envolvidos no desenvolvimento da atrite reumatoide. Fatores genéticos estão associados ao aumento da frequência dos HLA's, principalmente HLA-DR4, mas também aos vários alelos não-HLA relacionados. Entre os fatores ambientais, o tabagismo é o principal deles, mas, entre outros que ainda estão sendo estudados, nós podemos lembrar a periodontite e os agentes infecciosos do trato gastrointestinal. O tabagismo, qual o mecanismo que ele atua levando ao aumento da incidência da atrite reumatoide? Ele leva uma citrulinização dos aminoácidos, fazendo com que ele se transforme de argilina para citrulina. Essa citrulina não é um aminoácido normalmente encontrado na constituição das nossas proteínas. Então, eles se comportam como um neoepítopo, ou seja, eles são reconhecidos pelo nosso sistema imune, que passa a produzir, então, anticorpos anti-reptídeo-cíclico-citrulianados, os anti-CCPs. O anti-CCP, ele é muito importante para o diagnóstico e ele faz parte do processo fisiopatológico da doença, quando ele pode, então, apresentar esse fragmento com esse peptídeo-citrulinado, através das moléculas de MHC e ativar os linfócitos T. O anti-CCP, ele é útil para o diagnóstico, sua positividade está associada com o maior risco de progressão articular, ou seja, dano radiográfico, e ele tem uma grande vantagem sobre o fator reumatoide, pois ele é mais específico para a doença. A sensibilidade dos dois é bastante parecida. O fator reumatoide, por sua vez, ele é um anticorpo, geralmente, da classe IgM, que se direciona contra a porção FC da imunoglobulina da IgG, e ele também tem uma sensibilidade bem boa, ele está presente em até 80% dos pacientes, mas ele não é específico, ou seja, ele pode acontecer nas pessoas, em situações, ou até mesmo em outras doenças que não são a doença reumatoide. De uma forma geral, a artrite reumatoide, ela se apresenta de forma insidiosa, ela se apresenta ao longo de semanas, seus sintomas vão se instalando, os articulares, principalmente, de um ponto de vista articular, de forma simétrica, aditiva. Tem um potencial para erosão, como eu já falei, e como vocês podem ver nessa tela, ao contrário da osteoartrite, a artrite reumatoide, ela custa com manifestações sistêmicas, como febre, nódulos reumatoides e emagrecimento. As manifestações articulares, mais frequentemente, que nos chamam a atenção, são os acometimentos das articulações das mãos, as pequenas articulações metacapofalangianas, interfalângicas, isso pode acontecer na mão, na metaterasfalangiana ou falângica dos pés, e também dos punhos, mas outras articulações podem ser acometidas, como os ombros, os cotovelos e até as maiores, como o quadril, o joelho e também o tornozelo. Existem várias manifestações articulares e periarticulares, só para citar algumas aqui, eu coloquei síndrome do túnel do capo e o dedo em gatilho também. Essas imagens, elas mostram o acometimento simétrico das articulações interfalângicas proximais das mãos e eu chamo a atenção para a característica dessa dor, que é uma dor de ritmo inflamatório, ou seja, o paciente, muitas vezes, pela manhã, ele tem a pior intensidade da dor, ela pode ir melhorando ao longo do tempo, se acompanha daquela rigidez matinal e, é claro, se o paciente trabalha muito, utiliza muito as articulações, no final do dia ele vai ter dor também. Chama a atenção, então, o caráter aditivo, ou seja, as articulações vão se somando no seu acometimento ao longo do tempo. Uma doença não tratada, ela pode evoluir como nós estamos vendo, né? Luchação das articulações, os nódulos reumatoides, atrofia interóssia, o desvio dos dedos, o acometimento dos punhos e, obviamente, essas alterações, elas levam uma incapacidade funcional marcante para o paciente, fazendo com que ele tenha dificuldades na execução de tarefas simples, às vezes, do seu dia a dia. Os exames laboratoriais, não há nenhum laboratório, alteração laboratorial específica, mas, geralmente, no hemograma, nós podemos encontrar uma anemia leve, que é normocítica, normocrômica. A presença dos autoanticorpos, como eu falei, embora em torno de 20% dos pacientes tenha uma atrite hematóide chamada soronegativa, ou seja, não são positivos nem para fator hematóide, nem para anti-CCP. E as proteínas de fase aguda também estão presentes e denotam a intensidade do processo inflamatório, a velocidade de hemossetimentação e a proteína ser reativa. Essa imagem mostra para nós uma radiografia à esquerda da região do punho, normal, à esquerda, desculpa, e à direita uma radiografia já mostrando uma diminuição do espaço articular e a presença de erosão na articulação radiocápica ao nível do punho do paciente. Aqui nós vemos da mesma forma, inicialmente, o paciente com atrite hematóide, ele vai ter uma articulação edemaciada, mas não necessariamente ele vai ter uma erosão na radiografia. Essa erosão, ela acontece com o tempo, quando aquela membrana sinovial inflamada invade aquela cartilagem no osso e acaba por proporcionar naquele local essa erosão que depois é vista na radiografia. O tempo de aparecimento da erosão, ele é muito variável de paciente para paciente, alguns pacientes se mantêm sem erosão, mas na maioria das vezes, se você não trata adequadamente, essas articulações podem sofrer esse processo de erosão e, consequentemente, perda da função daquela articulação. Aqui uma radiografia simples. As radiografias simples são os primeiros métodos de imagem utilizados nos pacientes com atrite hematóide, mas como nós podemos ver à direita, aqui nós temos uma imagem de ressonância, que já mostra uma erosão e também uma sinovite. E o interessante é que a ressonância, apesar de ela não ser alcançável na prática clínica geral, é um exame que tem um custo maior, ela é muito interessante porque ela demonstra o processo inflamatório, a sinovite e também a erosão. E pode fazer isso até anos antes dessa erosão aparecer numa radiografia simples. A síndrome do túnel do capo, como eu falei, é causada pela compressão do nervo mediano no punho. O paciente vai queixar dor na mão, no punho, às vezes no antebraço, e vai sentir parestesia, sensação de formigamento, choque na região do território do nervo mediano, que é polegar e indicador de dedo médio principalmente. No exame físico, os testes de Fallen e TINEL ou TINEL são muito úteis na tentativa de confirmar esse diagnóstico de síndrome do túnel do capo. O dedo em gatilho, ele também não é infrequente, ele é ocasionado por uma tendinite estenosante do tendão flexor do dedo, o paciente tem a dor à flexão e quando ele vai fazer a extensão, ele tem dificuldade para estender completamente o dedo, ele também recebe o nome de dedo saltante. Como não existe exame específico para o diagnóstico de atrite hematóide, nós utilizamos os critérios de classificação. Dois critérios são utilizados, eles não são excludentes. Esse critério é de 1987 e desses sete itens, vocês vejam que do 1 ao 4, eles têm que estar presentes por pelo menos seis semanas, quando eles estão presentes. E o paciente é classificado como atrite hematóide definitiva, se ele tem quatro ou mais critérios desses sete. O que acontece com esses critérios é que eles envolvem nódulos hematóides e alterações cardiográficas, o que a gente sabe pela radiografia pode demorar um tempo a aparecer. Então, em 2010, os hematologistas que estudam atrite hematóide desenvolveram os critérios de classificação ACR e EULAR, onde nós examinamos o paciente, avaliamos os exames clínicos e fazemos uma pontuação somando aqui esses itens que são dispostos à direita. Se o paciente tem seis ou mais pontos nesse score, ele então é classificado como atrite hematóide. Lembrando que para a aplicação desse score, nós devemos ter pelo menos uma articulação acometida, ou seja, tem que haver um assinovite que no exame clínico vai ser detectado através do edema articular. Até 40% dos pacientes podem ter manifestações extra articulares, que vão desde mal-estar e a fadiga até o acometimento pulmonar intersticial. Chama atenção a anemia da doença crônica, que tem relação com a atividade da doença e também aqui eu chamo atenção para a rigidez matinal prolongada e os nódulos reumatóides. As medidas de tratamento para a doença envolvem as medidas educativas, ou seja, não farmacológicas, as medidas farmacológicas, medidas de reabilitação e, eventualmente, medidas cirúrgicas. Nas medidas educativas, é muito importante o esclarecimento do paciente da família quanto ao caráter crônico da doença. Infelizmente, no momento, não há cura para a atrite reumatóide e, portanto, nós precisamos informar também os pacientes e seus familiares em relação às informações inadequadas ou às inverdades que hoje, infelizmente, existem na mídia leiga. E nós precisamos explicar a ação dos medicamentos, os seus critérios de segurança, sua monitorização e os meios também de prevenção das deformidades, incluindo aí o papel dos exercícios e da proteção articular. No manejo farmacológico, nós utilizamos estratégias de tratamento com medicamentos que são chamados de drogas modificadoras do custo da doença, que podem ser sintéticas ou biológicas. Nós utilizamos um critério de tratamento de alvo terapêutico que nós gostaríamos que todos os pacientes atingissem, que é remissão. O que é remissão? Existem critérios que dão números objetivos para isso, mas traduzindo para a clínica e para o paciente, significa que aquela doença foi totalmente controlada. Seu processo inflamatório está controlado com todas as estratégias disponíveis que são necessárias. Mais cedo você tratar esse paciente, maior a chance de você conseguir essa remissão. E hoje nossos objetivos são melhora rápida dos sintomas, isso é um desejo de todos os pacientes e médicos também. A manutenção da capacidade produtiva, da qualidade de vida e a prevenção da mortalidade prematura, que é aquilo que nós falamos lá no começo. Como é que é esse efeito? Com o controle das comorbidades e a implementação no dia a dia das estratégias preventivas, como a vacinação e os exames de screening para diversas doenças que homens e mulheres devem fazer de acordo com os critérios estabelecidos. Quero agradecer a atenção de vocês e espero que tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.